Meu Deus! Corrente do Taurus? Ou não, o corretão do Taurus Ah, o corretão do Taurus Demon Cai, não tem aquela Praise the Sun Só o Soler Que tem o gesto Manda o Praise the Sun aí, Jean Jean, quebra todas as correntes É o nome dele Quebra todas as correntes, é? Eu vou espetar Sabe o que eu vou fazer com essa espada aqui, Jean? Vou enfiar no teu aqui Aqui, ó Ó, rola aí Pô, rola aí Ó, que só fala É assim, é? É assim? Vem pra cá então Chega aí, chega aí Vamos conversar Me vê Me vê essa goiaba aí, mano Vambora 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 Já liberou o atalho mesmo? Ih, vambora Já matamos Uh, uh Caralho Vambora 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 E aí E aí Como assim Ah essa que é bem difícil de pegar Peraí tem um cara aqui no coisa porra Aqui atrás Fudeu vou morrer Fudeu vou morrer Ela é bem difícil porque ela pega Tipo quase nada Eu tenho que estar restinho com ele Ok que ainda valeu Ô Jinha vamos lá libertar o viadão Do Loutrek Ele cortou Beleza Você queria matar o grandão aí Bora porra Tá achando que é uma régua Já não pegue ele sozinho Beleza Ih o Shaneler, o Shaneler O Shaneler tá lá em cima Olô louco Se afasta aí, se afasta aí Eu uso o ashes, morreu, morreu Guerra de magos Não, ele tem uma essência de magia alta Tu não vai conseguir matar ele não Eu sei, sei, bora Bora subir e matar ele Bora Bora Tão com quantos ashes vocês aí Ih Eu tô com 4 ainda Tá sem ashes cara Qualquer coisa Qualquer coisa eu tento usar uma Humanity Ele bebe os bichos, toma cuidado aí Ô Marco se afasta, fica afastado Caralho Ele tá vindo Caralho Não, ele não costuma vindo Mata ele primeiro então Fudeu Caralho Ele vem cheio de bola Rolou Rolou Aí o Shaneler morreu Morreu Os rola me mataram, os rola me mataram Bora vai voca a gente Bora vai voca a gente Matem os rola aí primeiro tá falando de brinde eu vou deixar eu vou deixar o sinal eu vou deixar o sinal na entrada do porco e o caso ainda bom file tu vai poder ver o caralho meu cachorro tá insano velho tá coçando o que eu puxo o copo e o bairro o bairro o bairro o bairro o bairro tá ligado a bonfire subindo as escadas a segunda escada no caso e aí e aí o que é o e aqui o 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